Ganhou destaque desde a época das categorias de base, foi bicampeão nas Paraná. Boa sorte então. O Jornal da Correio de hoje fica por aqui, você confere as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. Obrigada por hoje, pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta na hora do jantar. É isso para você. Valeu.